Saluba Nanã Buruque, Saluba Vovó, Salava Nanã Buruque, Saluba Vamos andando ali pra chegar na nascente ali Saluba, abri a enclação, não se ele toma aqui É Parre em Açã Parre em Dona dos raios, dos curiscos, dos trovões Rainha dos bambuzaus Haravanhaçã Haravanhaçã Maior e Mãe Marisa Estamos aqui já no Nazaré Paulista Vamos alentrar agora a casinha das almas Dá licença Salve as almas benditas Salve as almas Salve as pretas velhas Salve os vovôs Salve as vovós Adorei as almas